Fala galera, aqui é o Gleidson Rodrigues do canal Gleito Dois, chegando com mais um vídeo de Cartola FC, rodada de número 8. Galera, depois dessa mitada, na moral, metralha, metralha, metralha o dedo no like. Show de bola galera, muito obrigado por deixar o seu like, coloca nos comentários qual foi a sua pontuação nessa rodada, se você mitou, se você desanimou, o que aconteceu. Eu quero fazer um convite pra você vir conhecer o Instagram do canal, galera, tá bombando os stories, cobertura completa de todos os jogos, tanto no Instagram, como também no Twitter, as redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E tá passando aqui também, aqui embaixo, então é só você clicar e seguir o Instagram, principalmente o Instagram e o Twitter, que são as redes sociais que eu mais uso, tá? O Instagram com os stories e o Twitter, eu vou colocando lá todos os scouts em tempo real, pra ajudar vocês aí na mitada de todas as rodadas do Cartola FC. E pra fechar, se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, agora se inscreve, mas não se inscreve apenas não, ativa o sininho de notificações, justamente pra toda vez que sair vídeo novo, seja de Cartola FC ou de outras coisas que eu pretendo trazer em breve, você ser notificado e poder acompanhar em tempo real os vídeos postados. Agora sim, chega de enrolação, bora pra nossa escalação da rodada de número 8, roda a vinheta! E tá aí, galera, nossa mitada, fechamos com 100.16, mitamos, pra mim passou de 100, é mitada, média dos cartoleiros apenas 62.10, ganhamos mais 11 cartoletas e chegamos agora a 130, agora já dá pra começar a brincar com um time melhorzinho aí. 130 cartoletas, vamos pra nossa escalação. Antes, vamos ver a pontuação, aqui é o Instagram, como eu mostrei pra vocês, quase 62 mil pessoas seguindo o Instagram, bem completo sobre Cartola, vamos ver a pontuação aqui, ó. Depois teve uma atualizada, eu acho que tiraram uma RB do Cuesta e caiu um pouco, então tá aqui, ó, fechamos 100 pontos ou alguma coisa, como eu tinha mostrado pra vocês. Cara, nosso capitão aí, poderia ter sido melhor o guerreiro, mas tá ok, 13.80. O Alejandro foi muito bem, o Dudu também foi muito bem. Nosso meio campo aí, só o Lindoso, que eu achei que deixou, o Lindoso e o Nonato deixaram a desejar um pouco. Nosso trio de zaga também foi muito bem, nosso treinador mitou e batemos aí os 100 pontos, que nessa rodada a gente consiga ir bem também. E os bons e baratos, quase 80 pontos, mesmo o capitão dando uma negativada monstra, hein. Imagine se o Eric vai bem, também passava dos 100 pontos, acertamos o Fábio Santos, acertamos o Cazares, acertamos o Xará, acertamos o Gatito, acertamos o Emerson, acertamos o treinador. Ou seja, a live detalhada foi bem produtiva. Então, galera, já segue aí, o link tá na descrição do vídeo, ou já pega seu celular que tá na sua mão e digita aí no Instagram, canalgle82. Não égle82, é canalgle82. Bom, esse é nosso time pra rodada de número 8, galera, time já montado pra ser rápido. Eu vou com o Jordi aqui, CSA jogando em casa contra o Botafogo. O Jordi vem dando umas mitadas muito boas, eu acho que vale a pena a gente sempre ficar de olho em alguns goleiros como ele. Cara, não foi tão bem na última, mas olha só, 15 pontos, 6, 7, 11, 4. É um jogador que surpreende. O CSA joga um pouquinho mais defensivamente, obviamente. E aí, isso acaba fazendo com que o time adversário venha pra cima, chute de média longa distância. E ele vem dando umas mitadas muito boas. Então, vai jogar contra o Botafogo lá. O Botafogo tem um time com o Eric, que é um jogador veloz. Tem um time ali que gosta também de atacar. Cícero se apresenta muito bem. Pode ser que exija aí algumas defesas difíceis do Jordi. Ele é a minha primeira opção aqui, custando 6,99 e está desvalorizado. Na zaga, galera, eu vou dobrar, né? Não tem tantas opções mais baratas. Eu ainda tenho 130 cartoletas, falta um pouquinho. Mas eu vou fazer uma dobradinha. Grêmio jogando em casa contra o Fortaleza. O Grêmio precisa vencer, na verdade, né? Não pode nem pensar em tropeçar nesse jogo. E eu acredito que dá pra segurar o SG aí, o Grêmio, que veio tomando alguns gols aí nas últimas partidas. Inclusive, perdeu o SG nessa última partida, num pênalti do Jeromel, que ele tomou cartão amarelo. E muitos cartoleiros aí viram o mito Jeromel negativar. Então, Jeromel e Rodrigues, inicialmente, serão os meus dois zagueiros. Na lateral, eu vou com o lateral mais ofensivo do Cartola até o momento, que é o Jorge. Hoje, o Santos tem jogo difícil dentro de casa. Briga do segundo e terceiro colocado, enfrenta o Atlético Mineiro. Se eu não estiver enganado, esse jogo será na Vila Belmiro, né? É isso mesmo. O Santos pega o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil no Pacaembu e pelo Brasileirão na Vila Belmiro. E meu outro lateral será o Jefferson. O Goiás, que não jogou nessa rodada devido ao adiamento do jogo contra o Corinthians. Então, o Jefferson também, que é uma das gratas surpresas aí nessa competição, vai aqui enfrentar o Goiás, pega nessa rodada a equipe da Chapecoense dentro de casa. Ele é um bom ladrão de bolas aqui, pode dar muito certo ele na lateral, já que a Chapecoense cede muita roubada de bola para laterais. Meio campo aqui, eu fiz uma mescla aqui. Primeiro, o Thiago Galhardo do Ceará, que vem se destacando, fez dois gols nas duas rodadas atrás aí diante do Havaí. Contra o Santos, jogou bem também, teve a oportunidade de marcar gols, mas acabou não conseguindo. Vai compor o meu meio campo, ao lado do Rodrigo Lindoso. O Inter joga fora de casa contra o Vasco. O Vasco é o lanterna do campeonato, precisa vencer. É um time que, dependendo das circunstâncias do jogo, começa a se desorganizar e a dar muitas roubadas de bola. Por isso, eu estou acreditando aí no Rodrigo Lindoso. E talvez, até a live, pode ser que o Nonato novamente entra no meu time. E o meu outro meio campista aqui vai ser o Léo Senna, também outro grande ladrão de bola, custando apenas 6,25. Uma belíssima oportunidade diante da Chapecoense para fazer uma boa pontuação e conseguir algumas boas roubadas de bola. E, obviamente, nos ceder algumas cartoletas, vamos dizer assim. E o ataque está fechado aqui também, galera. Dudu novamente no meu time. O Palmeiras vai ter, talvez, o jogo mais complicado da rodada diante do Atlético Paranaense. O ajeitado e muito bom time, bem treinado o Atlético Paranaense, que fez uma partidaça diante do Fluminense. Goleou, se eu não estiver enganado, foi 4x0, 3x0 ou 4x0. E o Palmeiras, claro, muito forte. Há muito tempo não perde no Campeonato Brasileiro. Joga dentro de casa, do lado da sua torcida. O Dudu é o cara que bate escanteio, é o cara que sofre mais falta no time, é o cara que até lateral cobra. Enfim, Dudu estará aqui no meu time. Ele é meu primeiro atacante. O segundo atacante vai ser o Leandro Bárcia, do Goiás também. Um jogador que vem fazendo algumas pontuações interessantes. Ele oscila um pouco, mas pelo preço, acredito que seja uma aposta muito boa para essa rodada de número 8. E o meu outro atacante, finalmente eu tenho cartoletas para poder colocar o Bruno Henrique, um jogador que vem se destacando pelo Flamengo na temporada, que vem fazendo excelentes clássicos, né? Ele vem brilhando nos clássicos. E, claro, o Bruno Henrique também será meu jogador. E, inclusive, tem boas chances de ser o meu capitão aqui, hein? Eu estou na dúvida de verdade entre Bruno Henrique, Thiago Galhardo e também o meu zagueirão aqui, o queridíssimo Pedro Jeromel. Mas, a princípio, eu vou manter aqui, ó, pela fragilidade defensiva que o Fluminense vem apresentando. Por ser um clássico, um jogo bem complicado, onde vai ser pau a pau, eu acho que vai ter espaços aí para o Bruno Henrique. A velocidade pode ser um fator desequilibrante para essa partida. Então, Bruno Henrique, ele vai ser o meu capitão. Esse time aqui, ele está custando 128.07 cartoletas, sobrou 2.55. Então, é isso aí, galera. Cola aqui, não esqueça de seguir aqui as redes sociais do canal, que é muito importante. E lembrando vocês também, pessoal, que na quinta-feira tem a seleção dos bons e baratos aí postado para vocês. E no sábado, no sábado não, opa, volta aqui, no sábado não. É na quinta-feira que vai ter a nossa live. Quinta-feira à noite vai ter a nossa live. Eu acho que dá até para estender um pouquinho, porque o mercado, ele fecha só na sexta. Então, na quinta-feira à noite, eu vou postar aqui nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter e no Facebook, o horário certinho para você poder acompanhar a live detalhada e montar o seu time para a metade na rodada de número 8, beleza? Tamo junto, galera. Um forte abraço. É nóis!